Eu sou bravo, mané, já mandaram estimônio, que eu leio todos, mané Eu sou bravo, mané, já mandaram estimônio, que eu leio todos, mané Já fiz seu maco, mané, que eu sou bravo, mané Agora os negros eu tenho, tô com quem me canava Eu sou bravo, mané, já mandaram estimônio, que eu leio todos, mané Eu sou bravo, mané, já mandaram estimônio, que eu leio todos, mané